Manhã de domingo em Batatais, estou aqui no Terminal Rodoviário, em frente ao lago, para trazer essa boa notícia. Mais uma festa literária vai movimentar a nossa região. Dessa vez, a Feira do Livro de Batatais vai reunir, além de livros, artistas da música, do teatro e do circo, uma programação planejada para atrair um público elástico de crianças e também idosos. O objetivo é promover o valor da cultura brasileira por meio da difusão dos livros e da força da leitura. Organizada pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Batatais, a feira começa nesta segunda-feira, dia 17, e vai até o próximo dia 22. Com a maior parte das atividades divididas entre o palco principal, aqui no Terminal Rodoviário, no Teatro Municipal, no Cine Batatais e também várias atividades vão acontecer lá no Memorial Claretiano. Estou aqui acompanhando e nesse momento acontece a montagem do som, o ambiente está ficando muito gostoso, muito agradável. Lembro que o escritor Monteiro Lobato é homenageado junto com o Dimas Covas, autor local, e o editor e livreiro José Olímpio, patrono permanente da feira. Lobato acreditava que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. As propostas da Feira do Livro, de Batatais, vão ao encontro desta fala e na crença de que um país se faz com homens e livros. Lembrando que o Claretiano Centro Universitário e a Rádio Claretiana estão apoiando este evento. Nós estamos divulgando toda a programação no rádio e nas redes sociais. Então fique ligado e tenham todos um ótimo domingo. Música Música